ERA EFM 22.22.7 16 horas mais 24 minutos e hoje aqui na ERA EFM na sua rádio, rádio da cidade de Marante temos o cantor Marcos mais uma vez na nossa cidade aliás já aproveitou também o facto de estar por cá para triar umas fotos aqui à nossa cidade de Marante. Boa tarde Marcos. Boa tarde ouvintes da ERA EFM boa tarde, é um prazer enorme estar aqui voltar a esses estúdios depois de tantos anos uma cidade que eu gosto muito que eu venho aqui muitas vezes passear que eu venho curtir que é um lugar maravilhoso então nessa época do verão é lindo com essa luz, com esse rio que passa aí essa beleza é realmente um prazer enorme estar aqui com vocês e aqui na rádio e queria agradecer a vocês o fato de estar sempre tocando a música a minha música, a música dos meus colegas a música portuguesa faz tanto falta rádios assim que divulga a música a música popular, né? Marcos, fala-nos um pouco do seu percurso no mundo da música para quem não conhece sei que já está há muitos anos em Portugal ficou pela cidade do Porto uma cidade magnífica também já há muito tempo que está por lá penso eu desde 1990, não é assim? exatamente, acerto na mosca eu já comecei a música já está em mim desde sempre desde criança já sempre gostei de música já andava com aquelas violitas pequenas ia ouvindo rádio, ia cantarolando enfim, mas comecei a estudar a música mesmo a partir dos 12 anos nos 12 anos já comecei a aprender música tocar viola, piano, essas coisas porque eu sentia necessidade de além de cantar, aprender o instrumento que aí você canta a hora que quiser não está dependendo de orquestra nem de ninguém e pronto, depois com 17 anos já comecei a cantar profissionalmente nos bares na minha cidade aí cantava em bar, cantava em igreja cantava em todo lado festival de música, já compunha também já entrava naqueles festivais casamento, tudo que era festa a gente fazia lá no Brasil e depois em 88 vim para cá com 20 anos aliás, segundo eu sei foi o Duo Ouro Negro que o levou pela primeira vez a televisão exatamente na altura, exatamente depois quando eu cheguei em Cascais fui tocar lá no pubzito sozinho lá com a viola e na altura passaram dois ou três dias que eu estava cantando nesse bar que era um bar muito bem frequentado ficava bem ao lado ali em Cascais ficava perto do casino então era um bar que ia até as tantas da madrugada então as pessoas iam lá para comer aqueles petiscos tinha uma comida boa e tal e tinha música ao vivo então muitos artistas iam lá e um dia desse apareceu lá o Rauro Negro na altura o parceiro dele já tinha falecido eu nem conhecia não fazia ideia porque eu estava chegando em Portugal não conhecia os artistas todos e aí ele gostou do meu trabalho veio falar comigo a dona do bar me apresentou e perguntou se eu tinha canções se eu escrevia e eu já sempre escrevi músicas desde sempre e foi aí que ele me levou o programa do Vitor Espadinha Roda o Palco exato, exato e eu bem lembro na altura e foi fantástico porque uma generosidade tremenda primeiro que ele apostasse em uma pessoa e a partir daí tudo correu começou a deslanchar logo de cara depois também fui convidado para tocar no bar do José Brito uma pessoa também fantástica do meio da música na altura ele era diretor da Poligrã e comecei a conhecer vários músicos ali na faixa de Lisboa na zona de Cascais ali naquela linha entre Lisboa e Cascais e comecei a cantar expandir mais para aquele lado até que em 1990 tive um contrato para vir para o Porto para ficar um mês só o mês de dezembro aí fiquei apaixonado nunca imaginei porque quando você naquela época as pessoas dizem vai para o Porto aquele é um frio meu Deus aquilo é eu falei mas eu vou eu quero conhecer é um contrato o artista vai onde o povo está Marcos aos 20 anos que veio para Portugal para Portugal foi com 20 anos que fez a primeira viagem para este país e desde então ficou por cá diga-me uma coisa que balanço faz desse tempo que está em Portugal eu acho que eu sou um homem uma pessoa de fé e acho que nada é por acaso eu acho que isso tem a mão de Deus me trazer para cá porque eu tinha 20 anos como é que veio na cabeça para o Portugal eu lembro que a ideia surgiu porque eu estava vendo um programa de televisão e eu vi uma entrevista no jornal da Maria Bethânia que tinha feito uma visita e falou maravilhas que as pessoas adoravam a música brasileira que ela tinha feito uma turnê e me acendeu uma luz porque eu queria expandir o meu trabalho e foi aí que surgiu essa ideia e lá embarquei eu, a viola e Deus só eu com a minha violinha e foi assim que começou eu cantando nos bares sozinho com a viola como muitas vezes eu faço no Facebook agora faço questão de mostrar sim, sim ainda ontem segundo eu sei ontem, ontem, ontem eu esteve a fazer um desses vídeos que eu tive a apresentar também de ver no Facebook sobre a música do Lano Santana é, todos os dias hoje eu ainda fiz outro do Amara e Maraíza exato é, pra mostrar eu gosto de cantar mesmo e foi assim que tudo começou eu acho que a essência da música é isso você ali e a música né eu acho que é mais real que isso é impossível porque a música começou com uma batucada né o pessoal fazendo aqueles batuques cantando e assim que os índios faziam em África e tudo eu gosto disso e foi assim que começou aqui e depois deslanchei depois ah, depois voltando ao Porto e passado no primeiro dia que eu cheguei que eu cantei no Porto foi aquela loucura o povo o povo pulava o povo dançava e já me convidavam pra conhecer os lugares e tudo eu achei muito mais acolhedor com todo o respeito que eu tenho a Lisboa e tal eu achei o norte Portugal muito mais acolhedor e por isso que eu tô aqui há muitos anos porque logo na primeira noite já me convidaram pros copos já no outro dia já queriam mostrar a cidade já queriam levar pra aldeia pra conhecer as famílias eu falei bom, quem é que não gosta de estar num lugar onde é ganhado? todos os cantores dizem o mesmo que o povo e agentes aqui do norte são mais acolhedoras mais simpáticas estão mais presentes nos espetáculos pelos artistas que as pessoas e tem uma coisa que eu gosto muito quando gosta gosta quando não gosta é na cara diz logo até às vezes dizem mal mas também eles conseguem captar a sua energia as pessoas aqui conseguem captar a energia das pessoas se eles sentem que você é boa pessoa se eles sentem que você é bom caráter se eles sentem que você é trabalhador se eles sentem que você é uma pessoa séria que tá querendo construir uma coisa uma coisa séria seja na música seja em qualquer trabalho for as oportunidades aparecem e aparecem sempre pessoas pra te ajudar e foi por isso que eu fiquei aqui toquei esses anos todos e acho que cada vez mais feliz de estar aqui porque a gente vê o norte a gente vê cada vez crescendo mais cada vez os turistas descobrindo Portugal o mundo descobrindo Portugal descobrindo as belezas descobrindo a gastronomia a comida e descobrindo a afabilidade desse povo então eu fico feliz em 91 Marcos surgiu o primeiro não é CD mas na altura single na altura eram cassetes e assim você andou ali a pesquisar portanto foi o primeiro de muitos qual é o balanço que faz destes trabalhos todos que já marcam a música em Portugal super positivo e eu tenho só que agradecer a todas essas editoras que me apoiaram desde o início a primeira foi Edisco lá do Porto seu Armando depois foi Dona Helena Cardinale a Disco 7 ali foi onde tinha grandes artistas na altura depois já não existe mais essa editora mas tinha Zé Malhu tinha Bonga Tony Carreira começando vários Agatha todo mundo fazia parte daquela editora o Ricardo Landum produzia Jorge do Carmo os melhores estavam ali aliás houve uma altura aqui há anos atrás que também muitos cantores brasileiros tentaram a sorte em Portugal tais como João Marcelo Vanuti na altura eram uns cantores que caíam aqui digo eu para lançar os seus trabalhos mas muitos deles desapareceram e o Marcos com 20 anos ainda cá está hoje é porque o projeto deles era diferente tinha um empresário que era o Pedro Augusto exato que já faleceu entretanto ele é que produziu o trabalho desses rapazes ele é que dirigia a carreira deles escolheu o repertório ele é que levava para as rádios ele é que fazia o trabalho de casa eu sempre fui sozinho sempre fui independente uma aposta ganha nos dias de hoje é porque eu sempre acreditei em mim então você tem que acreditar você tem que ser primeiro a acreditar antes do trabalho e para além disso como sempre desde o primeiro momento que veio a Porto de Portugal nota-se quem fala consigo que é um artista humilde e que gosta também de estar sempre presente em muitos eventos que se faz em Portugal sempre a ajudar também e por isso mesmo é que hoje ainda está cá digo eu tem que ser sabe porquê todo mundo me fala isso mas do que seria o artista se não fosse o povo exato quem eu digo quem paga o meu salário quem paga minhas contas quem é que me dá o que eu tenho são as pessoas que vão ter que vão lá me prestigiar seja num bar seja numa festa se elas não forem ninguém vai me contratar aquele gajo não leva ninguém chama ninguém ninguém gosta da música dele então eu sou muito grato para as pessoas depois desses anos todos tem pessoas que me acompanham desde aquela época levam os filhos alguns já levam os netos já lá vão muitos anos aliás você também é uma presença habitual em muitas das discotecas em Portugal também faz grandes espetáculos agora atualmente em grandes danceterias também em Portugal que estão na moda e arrastam multidões para os seus espetáculos que é uma maravilha graças a Deus tem corrido bem porque a gente faz questão sempre de cantar aquelas músicas que as pessoas gostam eu não quero que as pessoas vão no espetáculo para me admirar para não sei o que para saber se sou bonito se sou feio se danço se não danço eu quero que elas vão lá e se divirtam que esqueçam a vida naquele momento é para curtir para se divertir para conviver com a família com os amigos para descontração então isso me dá prazer então que eu chego vejo todo mundo dançando todo mundo se divertindo é sempre uma alegria é uma alegria aliás é brasileiro e os brasileiros é sempre uma alegria para mim essa é a minha satisfação tem funcionado bem tem corrido bem depois é uma coisa muito natural não é uma coisa não é uma coisa programada não é uma artificial dá para ver isso quem está a falar consigo dá para ver onde eu chego eu tenho que estar bem disposto ali com as pessoas seja no ginásio seja onde for porque a vida é aquele momento que você está vivendo ali então aquele momento tem que ser importante não pode passar assim em branco para quem não sabe há pouco o Marcos mostrou aqui aos estúdios da RFM disse a mim e ao Nuno que estava muito admirado com a cidade em Branco que é lindíssima mas que no fim ainda te ia tirar mais umas fotos ia porque é bonito demais depois eu já vim aqui várias vezes almoçar ali na beira do rio aquela vista maravilhosa eu admiro sempre admirei muita arte um dia deste tem que ir lá fazer um videoclip no Rio de Janeiro pois é é um bom sítio para fazer olha uma coisa que falando outra vez de Portugal Portugal é um país fantástico por isso é pequeno mas tem tanta beleza tem tanta beleza tanta diversidade de coisas que é não dá é uma coisa que você vai de norte a sul de Portugal é só coisa bonita Alentejo e alguns portugueses não dão conta disso você não precisa ir longe esse tempo 15 dias atrás eu estive em Lagos que lugar lindo aquela praia aqui do lado você pega um carro você está lá em 4 horas e as vezes o cara vamos lá para a Tailândia aqui tem também é legal você conhecer o mundo conhecer outros lugares mas primeiro também é super importante valorizar o teu lugar o teu país a tua cultura mas eu acho que Portugal tem resgatado muito isso a gente vê agora recuperar o orgulho porque uns anos atrás quando eu cheguei as pessoas tinham vergonha as pessoas por exemplo eu entrava num jogo de futebol num campeonato já entrava vamos ficar por último se ficar no meio da tabela já é bom agora não agora já entra para ganhar já entra com a mentalidade vencedora já tem o Cristiano Ronaldo que bota o orgulho de Portugal lá em cima mas não só muita coisa tem acontecido de bom que faz o português ter orgulho e acreditar no seu trabalho na sua força na sua autoestima por falar em Cristiano Ronaldo um êxito seu com Cátia Aveiro este Delícia é verdade como é que nasceu este tema e como é que essa parceria com a Cátia Aveiro não deve ter sido muito fácil digo eu olha por acaso foi tranquila porque eu estava gravando essa música lá em Lisboa com o Jorge do Carmo e o Jorge do Carmo também trabalha muito com a Cátia Aveiro amigo dela ela faz as produções musicais lá com ele outra pessoa fantástica e aconteceu ela apareceu lá e mostrou a música que tal você fizesse aqui uma brincadeira e tal e rolou nasceu aí os duetos com grandes artistas em Portugal José Malhoa Sérgio Rossi e por aí não é? José Malhoa já estava há muitos anos é outra pessoa que eu admiro muito porque anos de carreira é um senhor onde ele vai e continua sempre humilde sempre aquela pessoa de há anos atrás o homem tem um gás e um gás pô é o que eu falava quero chegar quero chegar assim com você porque ele chega o espetáculo dele do início ao fim é bombar e só músicas conhecidas aquilo que eu falei música que as pessoas gostam música popular música para dançar música para divertir então há muito tempo já que a gente já se conhece há muitos anos muitas vezes eu cantava no bar dele quando eu tinha um bar no Porto ele também lá ia com a Ana com a família dele então apareceu a música certa no momento certo eu convidei ele disse logo que sim e aconteceu e com o Sérgio também foi a mesma coisa essa música com o Sérgio Rossi é sem dúvida um dos grandes sucessos lançado este ano este só com ela quem é que escreveu a letra já agora? todas essas eu que escrevo também é outra coisa que eu já faço há muito tempo é escrever além de gostar também de cantar outros temas porque eu acho que o cantor é isso se você há músicas no Brasil tem músicas lindíssimas eu não vou deixar de cantar tem músicas que te mexe então você não pode deixar de cantar e no Brasil é normal os cantores cantam as músicas uns dos outros na boa e cantam juntos e é uma coisa que eu queria fazer isso já há muito tempo mas e agora felizmente eu estou conseguindo fazer quero fazer mais duetos se eu puder repetir de novo um dueto com a Cátia um dueto com o Sérgio porque são pessoas que tem até com o Malho são pessoas que além de casar a voz você tem que identificar também com elas para você estar ali à vontade Marcos como é que está a música em Portugal? acho que a música em Portugal está em grande agora com o Salvador a ganhar o festival é aquilo que eu falei mais uma coisa para motivar ainda mais outros compositores outros cantores tem aí de todas as áreas tem aí cantores fabulosos ele é um deles o Fado está em grande depois dessa fusão o Fado mais pop aproximando mais das pessoas o Fado está uma coisa mundial mesmo as músicas populares eu só acho que a música popular em Portugal é um bocado rejeitada pela mídia portuguesa eles só dão valor a certos artistas daqueles os Fados o mais pop a música popular fica meio de lado a música popular só mesmo para as rumarias eu devo falar em rumarias e as grandes festas que estão aí à porta agora no mês de julho agosto mas principalmente no mês de agosto já que estamos a falar em festas e na música popular portuguesa como é que está o Marcos em termos de espetáculos para este verão? presumeu que já com muitos espetáculos também na sua agenda sim, graças a Deus tem bastante tem bastante espetáculos agendado às vezes tem dias que é num dia só para ir três aliás um dos casos de hoje hoje à noite o Marcos já está em grande em alguns locais aqui em Portugal exato é fácil conciliar um espetáculo por exemplo em Vila Real e outro em Faf ou é difícil? não, é tranquilo aquilo que a gente diz quem faz o que gosta não cansa a gente tem que amar o que faz tem muita gente que quer ser cantor ou quer ser ator ou quer ser atriz só pelo fato do glamour da fama esquece eu nunca pensei nisso para mim você cantar é aquilo levar uma mensagem levar uma uma energia positiva para as pessoas porque a semana passada eu estive em Paris e certas coisas que eu nunca me esqueço aí chegou uma menina chegou lá para mim uma senhora olha estou super feliz não conhecia você fui o primeiro a abrir tinha outros artistas mais importantes então eu fui logo o primeiro para abrir a Malta ela diz assim olha estou feliz porque a minha mãe estava aqui numa cadeira de rodas já fazia anos que ela não via aquela mulher sorrir nem se mexer e contigo ela se mexeu e tal depois quis tirar uma fotografia isso aqui me dá felicidade isso aí é felicidade para o artista é isso aqui é que eu gosto não é que tem caso de glamour isso aqui esquece olha eu nem estou aí já faz muito tempo que eu não faço um programa de televisão estou com as pessoas nas redes sociais no facebook as pessoas estão me seguindo estão partilhando a minha música isso para mim é que é importante já que estamos a falar em televisão a minha opinião pessoal agora aliás só há um programa ao domingo à tarde és da opinião que o domingo à tarde é sempre uma montra para os artistas mas eu a minha opinião e já falei com inúmeros artistas também só os artistas que estão ao domingo na televisão não sei se já reparou são sempre os mesmos eu costumo dizer que são aqueles artistas que não têm muito trabalho porque quando há trabalho um artista rejeita a TV é não pode se você tem um espetáculo que nem eu estava em domingo em Paris como é que eu ia estar domingo não é não dá e depois aquilo as pessoas já sabem já perceberam como é que funciona o esquema não é não preciso nem eu dizer eu acho que o artista o que fala o que faz você se manter é o seu trabalho a sua música o teu trabalho a sua pessoa isso é que vai falar por si o fato de você ir na televisão muitas vezes até pode ser cansativo ah aquele gajo aqui outra vez sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa e você fazendo o seu trabalho você partilhando o seu trabalho para as pessoas verem nas redes sociais e tudo as pessoas estão vendo o que você está fazendo estão vendo não adianta você postar que foi no programa e só está ali em programa ou em rádio as pessoas querem ver o que você faz né e graças a Deus esses anos todos tem corrido tudo muito bem mas porque eu gosto mesmo do que faço eu luto eu não consigo estar parado eu tento sempre querendo fazer coisas melhores para as pessoas eu gosto de estar com as pessoas eu fico feliz aliás dá para ver isso pelas suas palavras e as pessoas vão ver depois também na era TV Marcos diga-me uma coisa acha que hoje em dia há mais artistas ou mais espetáculos? acho que há mais artistas que espetáculos acha que hoje em dia é mais fácil ser cantor? hoje em dia sim tem uma vantagem muito grande estamos falando das redes sociais você não precisa aquilo que eu falei você com as redes sociais se você demonstrar o teu trabalho um cantor chega você começa você canta ali uma música se você canta bem se as pessoas gostarem se você conseguir entrar no coração das pessoas aquilo vai ser uma roda vai ser viral vai ser viral vai ser viral e muitos cantores começaram no Brasil então você vê na era Azevedo na era Azevedo começou postando um vídeo de uma resposta de uma música e hoje em dia ela é uma grande grande cantora e é isso aquilo que eu falei aquilo é real está ali depois as coisas vão acontecendo você tem que trabalhar muitas vezes as pessoas mandam mensagem para mim no Facebook eu gostava de ser cantor mas ninguém me ajuda você que tem que se ajudar você que acredita no seu trabalho é você que tem que se fazer você que tem que se mentalizar eu desde criança soube que eu queria fazer isso eu comecei a estudar música com 12 anos aí você fala com a rapariga ou com o rapaz é você tem que entrar entra na escola de música você aprofunda já tem que estudar já vai dar trabalho sem trabalho nada feito Marcos quem quiser ter o Marcos numa festa agora com as rumarias aí à porta o que é que deve fazer para além por exemplo sei que também tem muitos seguidores no Facebook e nas redes sociais quem quiser entrar e encontrar direto consigo para além das redes sociais o que é que deve fazer pode ligar meu número direto sou eu que trato de tudo mesmo é 917-6106-83 o Marcos também é um cantor que faz qualquer tipo de espetáculo bem a qualquer ponto de Portugal e não só também na comunidade lusófona exatamente fora da comunidade lusófona também tem ido a outros países que eu nunca imaginei que a minha música ia chegar lá e chegou os países de leste por exemplo já fui lá fazer e já fiz duetos com grandes cantores desses lugares grandes produções musicais já fiz programa de televisão nesses países e é o fato de que o que fala por nós é a música né a música fala então ela segue ela vai onde você tem uma força muito grande e eu fico feliz por isso tudo e quem quiser seguir no Facebook o Facebook em termos de amigo já está limitado porque se chega nos 5 mil parou né não dá mais mas você pode me seguir as pessoas podem me seguir pela minha página que é simplesmente Marcos depois coloca lá um gosto e já pode mandar mensagem eu faço questão eu respondo toda a gente todo mundo que me escreve que manda uma mensagem que comenta as minhas coisas eu faço questão eu todos os dias arranjo tempo para responder a todas as pessoas faço questão sou eu mesmo que respondo não é ninguém que faz nada por mim porque é aquilo que eu falei aquilo aquilo que eu sou tudo aquilo que eu tenho eu dependo são vocês que me dão são as pessoas que me seguem é que me dão aquilo que eu tenho e eu tenho que dar também para vocês para finalizar para mim a minha missão para finalizar umas perguntas rápidas que eu faço a todos os artistas o bing e pong né qual foi a primeira coisa que o Marcos fez hoje ao acordar abrir os olhos depois de abrir os olhos vou logo lavar a cara e já dou logo uma gargalhada para mim mesmo logo assim a cara toda lixada estou com cara de ontem é o primeiro contato você tem que acordar logo bem disposto eu tenho essa vantagem já a minha filha é o contrário você não pode falar com ela de manhã qual é o pequeno almoço habitual o pequeno almoço habitual é logo um batido de fruta que eu faço aí coloco lá gengibre coloco lá aveia coloco hoje foi morango estudo mas morango banana sumo de laranja varinha mágica mas é uma coisa grande assim umas castanhas assim aquelas castanhas do Brasil dois ovos cozidos pronto lá vou eu para o treino Marcos acreditas em Deus meu Deus acabei de dizer isso acho que eu estou aqui hoje graças a Ele só que a minha forma de acreditar em Deus é diferente é aquela coisa é uma coisa que está sempre presente e para mim Deus está em todo lado Deus está aqui está nesse momento aqui está em todo lado não é aquela coisa daquela coisa de troca Deus me faz isso que eu te faço aquilo isso não tem lógica que Ele não precisa se Ele é Deus Ele não precisa de que me troque e para mim Deus é amor e Deus está em todo lado achas que existe algo para além da morte? sim com certeza senão a nossa vida seria uma seria uma acabou aqui já foi e aquelas criancinhas que nem coitada nem já nasce e passado uns dias já morreu eu acho que tudo é uma experiência eu acho que há muito mais há muito mais para desvendar há muito mais para descobrir o universo é imenso muita coisa e a gente tem que sempre acreditar eu acredito eu acredito que a gente aqui é só uma passagem um aprendizado para algo melhor se fosse um pássaro qual era aquele pássaro que escolhias para ser? águia não é que eu seja do Benfico não é por isso eu não sou de clube nenhum mas a águia ela é dona do ar ela domina o ar ela domina de quilômetros ela consegue enxergar uma coisinha lá embaixo e é bonita é um animal fantástico frio ou calor? calor quer dizer também de vez em quando o friozinho é bom né? prato preferível? tantos mas eu vou ficar com um arroz feijão e um um franguinho assado qual é aquela peça de vestuário que não dispensas no dia a dia? aí é complicado mas eu sou muito simples para vestir uma calça uma t-shirt já está e o que é que o Marcos faz para o amor? tudo acho que o amor nos move então você quando tem que fazer tudo por amor não pode deixar nada para amanhã que você pode fazer hoje porque senão você se arrepende o amor é que move tudo é que move quando eu digo amor eu digo de uma forma geral mas é a profissão então o amor para uma pessoa quando você tem certeza daquilo você tem que lutar até o fim porque o amor é coisa única e é uma coisa muito difícil de acontecer nem todo mundo não é assim fácil sonho por realizar eu já realizei meus sonhos praticamente todos aquele sonho quando eu era jovem de gravar um disco de ser cantor de conhecer o mundo de conhecer as coisas eu agora só vivo eu vivo isso tudo que eu construí eu vivo essa coisa que me move que é a música assim o objetivo não eu quero que as pessoas sejam felizes porque a coisa que me dá felicidade também é ver a alegria dos outros é ver pessoas crescendo eu ver aquele rapaz que tem um sonho que ele parece que eu me enxergo nele que ele vai conseguindo as suas coisas e vai realizando o meu objetivo que me dá mais felicidade é ver as pessoas felizes para finalizar qual era a mensagem que gostaria de deixar a todos da rádio mas muito especial para todos aqueles seguidores seus do facebook e todos aqueles que de um modo geral o acompanham em todos os espetáculos eu a mensagem que eu digo é que eu digo sempre que é uma coisa para acreditar sempre em ti acreditar sempre no seu sonho nunca desistir nunca desistir de nada ter coragem não ter medo acreditar confiar confiar na vida confiar em Deus porque se você está aqui algum propósito você tem todo mundo tem capacidade de construir e de chegar ao seu objetivo basta querer querer é poder e a gente tem exemplos disso aqui em Portugal nunca esqueça outra vez vou falar dele Cristiano Ronaldo um homem que passou por dificuldade tremenda na sua infância na sua vida toda com 12 anos veio sozinho para Lisboa e deixou a família na Ilha da Madeira eu também arrepio falar porque o cara é grande depois outra coisa uma pessoa que não desiste o cara já está no top mas quer sempre melhorar quer sempre melhorar ele está sempre esse é um exemplo para essa juventude temos que seguir esses grandes exemplos as pessoas não podem é por aí é por aí porque tem muita gente de corpo mole quer tudo e depois fala ah não tenho sorte o sorte é você é que faz a sorte é você lutar lute lute o mundo está caindo contra ti mas se você acreditar nada vai te poder destruir a força aqui sua mental lembra desse cara que daqui ele tem que escrever livro contar essas coisas todas porque é um grande homem Marcos o nosso muito obrigado muito sucesso na sua carreira e mais uma vez o nosso muito obrigado por ser por ser o homem que é a sua simpatia a sua humildade e por nos ter feito uma visita eu que agradeço eu venho sempre que vocês me convidarem para mim é um prazer estar aqui na era e eu que agradeço a sua oportunidade que vocês estão me dando de poder falar com as pessoas de poder chegar até a casa de cada um muita gente às vezes não pode ir nos espetáculos não pode ir mas estão em casa estão ouvindo aqui a rádio e vocês tem um papel fundamental também de levar músico levar alegria levar informação para essas pessoas então eu que agradeço esse canal essa oportunidade foi um prazer estar aqui com vocês e com a RFM o nosso muito obrigado muito sucesso e um bom espetáculo para logo os dois espetáculos obrigado boa tarde